Ainda falando em talento e criatividade, a gente continua. Renderam também a um grupo de dança de Rio Preto indicações em duas categorias do prêmio APCEA, um dos mais importantes do país. Uma união do Corpo Arte e Tecnologia. Foi assim que nasceu o espetáculo Corpo Máquina, obra desenvolvida pelo agrupamento Roboarte de Rio Preto. O Corpo Máquina começa a ser pensado em 2018, a partir de uma ideia de construir tecnologia que conseguisse interpretar o movimento da dança. Uma ideia técnica, experimental, que depois vai se aprimorando, vai se tornando um espetáculo, vai criando conceitos entre biológico e tecnológico, entre corpo e máquina, e essa relação que o espetáculo aborda. O espetáculo que mostra como esses sensores podem ampliar a dança e o movimento passa por uma constante evolução. É um trabalho muito visual, muito sonoro, ele é um trabalho gerativo, então é uma experiência super única, eu acho, dentro do espaço cênico, que é você conseguir visualizar coisas que são tão subjetivas, né? Que é tipo a eletricidade de um corpo, o que esse movimento pode gerar de imagem, de som. Para a surpresa dos artistas que compõem a obra, o espetáculo acabou sendo indicado ao prêmio APCEA de Dança, premiação que é realizada pela Associação Paulista de Críticos de Artes e que está entre as mais tradicionais do país. Era a princípio muito distante, a gente nunca teve essa pretensão assim, mas se sabe que é um reconhecimento muito importante e ficou muito honrado de conseguir, de ter sido selecionado para isso. Vinícius é o bailarino da obra e atualmente está na capital paulista cumprindo agenda em outros trabalhos. O artista indicado na categoria intérprete relatou qual foi o maior desafio no palco. O grande desafio dessa dança em específico é não pensar só a experiência cinética da dança, a experiência motora da dança. Ela também tem um rigor de pesquisa, de pensar uma dança que ela é imagem, porque ela está sendo projetada no corpo em tempo real. E ela também é uma forma de, o corpo como um orquestrador de uma grande música, uma grande canção também feita em tempo real. Mas além do Vinícius que atua como bailarino nesta obra, gente, duas pessoas também são super importantes nesse trabalho, que é a Elissa e o Gustavo. A gente vai entender agora o porquê. Elissa, fala para a gente como que você atua diretamente no corpo máquina para fazer com que esse espetáculo aconteça. Eu sou responsável pela videoprojeção que está no corpo do performance. Eu que faço as gamas de gores, as nuances, a videoprojeção certinho também ajuda na produção. Tudo precisa estar muito bem alinhadinho para que funcione, né? Se a projeção estiver um pouquinho fora do lugar, já vai dar ruim. Se ela não estiver alinhada, vai dar ruim com o som. Então, se o Paquito, às vezes, não está muito assim, também dá ruim. Então, tem que estar todo mundo que está ali, né? Tudo bem, as engrenagens, na verdade, bem encaixadinhas, né? Para funcionar, inclusive, né? A gente vai conversar agora também com o Gustavo, que tem grande parte também nessa questão tecnológica, né? Gui, explica para a gente isso. Então, na parte do espetáculo, eu fiz o desenvolvimento tecnológico, né? Que, na verdade, foi a programação dos sensores, entender esse sistema, né? Porque, na verdade, a gente capta uma corrente elétrica do músculo, né? A partir da tensão e distensão muscular. E a gente transforma essa corrente elétrica, né? Quase num som aí. E, para isso acontecer, passa por diversos processos, né? Porque a gente transforma isso em mídia. Porque a gente teve muitos problemas, na verdade, no corpo macro. Antes de começar, então, teve alguns probleminhas. Sim, a gente passou por várias dificuldades, na verdade, porque a nossa ideia era também apresentar em lugares alternativos, além de teatros e etc, né? E se o ambiente não tinha um aterramento muito bom, ele disparava os sensores, por causa da energia elétrica do lugar mesmo. Então, essa acho que era uma das nossas maiores dificuldades, né? E a gente descobriu que o computador que recebe o sinal desses sensores tinha que ficar fora da energia. Aí, a partir disso, a gente foi repensando toda a parte da tecnologia, dos sensores, para a gente poder ficar livre e poder apresentar onde a gente quiser. A mistura de dança, performance e sensores musculares chama atenção pela criatividade e dinamismo, um trabalho cênico que conquistou duas indicações, que já são motivos de orgulho para aqueles que sabem o quanto é difícil atrair as atenções da classe artística para o interior. A gente não conhece muitas pessoas do interior, né? Que foram indicadas a esse prêmio. E é super importante, é muito legal. Só de ser indicado já é máximo, assim. Tipo, é uma forma de meio... Não necessariamente validar, mas é legal que as pessoas vejam e saibam o que está acontecendo no interior também. Isso é super importante para o interior também, né? Tem um grupo daqui que está disputando um prêmio que, em geral, só as metrópoles estão dentro, só São Paulo, Rio de Janeiro. Se acontecer de ganhar, nossa, maravilhoso. Mas a indicação já é incrível, assim. Realmente, vendo as imagens, né? São impressionantes. Você imagina ao vivo, lá, acompanhando de perto, essa sensibilidade, né? Do ouvido, né? De ver, de sentir, porque deve ser uma vibração maravilhosa. Você que é amante das artes, com certeza ficou curioso. Sabe onde vai estar essa apresentação? A Arassatuba recebe esse espetáculo nos dias 29 e 30 de setembro, tá bom? Já nos dias 7 e 8 de outubro, as apresentações serão em Rio Preto. Então, você pode se programar, tá bom? Convidar aí quem você quer, da sua preferência. E assistir, que com certeza você vai gostar. Parabéns a todos vocês e que venha o prêmio. E se não vir, como foi dito, só a indicação já vale com certeza.